Uma ligação estranha no meu telefone O dia amanheceu no blanco Nove da manhã tô atravessando a ponte Joga esse aparelho no mapa o que tá grampeado Cuidado com quem tu tá botando dentro de casa Cuidado pra quem tu tá falando os teus planos Cuidado porque a mão que mata e a minha irmã que abraça Cuidado pra ajudar não ser algum do teu humano Sabe aquela grana? Tira da minha conta que eu quero o dinheiro vivo Minha gerente me questiona Mas sinceramente eu não preciso dar motivo Uma conta em cada banco A casa em cada canta é tudo que eu preciso Leão do meu bando Não perca a postura pra fazer novos amigos É que eu sou o tipo de cara Que nunca externa a fraqueza e tá sempre de olho em tudo Tu não vai acender fogo Perto de uma dinamite que tem um pavio curto E se eu te disser que pra tu tá no meu lugar Tu vai ter que ralar em muitos Achou que eu ia morrer como indigente Já não dá mais tempo, meu nome já tá no mundo Tudo Aos 45 do segundo tempo nós viramos jogo Tchau Aos 6